Fala gente, boa tarde, estou aqui em Santos, no Gonzaga, na Outlet dos Óculos, aqui do lado do Shopping Parque Balneário, Fernão Dias, número 40, bom, você conhece a foto lousada, tantos anos de tradição, dentro da foto lousada você encontra a Outlet dos Óculos, tem óculos lindos que eu vou mostrar para você que está assistindo agora esta live, muitas opções para a família toda, viu, homens, mulheres, para as crianças, tem novos modelos, novas armações, eu quero falar logo de promoção, que eles continuam com a promoção que está dando muito certo, bem bacana a promoção, onde você pode levar um óculos completo, armação mais lente, até 2 graus, esférico, por R$ 89,90, é isso mesmo, por R$ 89,90, vocês estão vendo aqui ao fundo, a quantidade de óculos que vocês encontram aqui na foto lousada, aqui na Outlet dos Óculos, o importante é destacar que aqui na Outlet dos Óculos, você vai encontrar, como eu falei, óculos para toda a família, eu quero passear, mostrar o seguinte, ó, virei a câmera e mostrar muitos exemplos em armações solares, por exemplo, vocês podem escolher à vontade, vocês sabem que a gente está na primavera, verão está chegando com tudo, e na nossa região, principalmente nessa região de praias aí, litoral norte, sul, você quer da Baixada Santista, aproveite, vem aqui no Gonzaga, na Outlet dos Óculos, aqui na Fernandes número 40, do lado do Shopping Parque Balneário, vem escolher a sua armação, qual tipo de óculos que você quer, inclusive os receituários também são lindos, você vai encontrar aqui modelos belíssimos, super confortáveis, super atuais também, né, que vão atender todas as suas expectativas, eu gosto de mostrar assim, ó, os detalhes que você encontra nos óculos, ó, nas armações, tem vários modelinhos para você escolher à vontade, com detalhes nas armações bem bacanas, e pode escolher não só para você, para os adultos, mas para as crianças também, ó, tem mais exemplos de solares, ah, e eu quero falar o seguinte, aqui na Outlet dos Óculos, chegaram modelos novos da Kings, deixa eu mostrar aqui, ó, os Kings, tem esses aqui, ó, bem bacanas, deixa eu mostrar aqui, ó, Kings, ó, são modelos bem legais, e vou mostrar outros modelos, ó, esse aqui, ó, Kings, legal, ó, outro modelo aqui, tem mais, esse aqui também bacana, ó, que show! E é assim, viu, gente, além dessas opções que vocês têm aqui de óculos, é, solares, receituários, aproveite que sempre tem muitas promoções aqui na Outlet dos Óculos, aqui no Gonzaga, e você bem escolhe à vontade, vai no seu oftalmo aí, no seu profissional para cuidar da sua visão, traga a sua receita, tá bom, aqui na Outlet dos Óculos, e mande fazer, inclusive tem vários modelos aqui de solares, que vocês podem colocar, inclusive, grau, isso mesmo, tanto para perto, como para longe, sim, converse com os profissionais aqui da Outlet dos Óculos, e vai mandar fazer um óculos para você soar com o seu grau, ó, tem outros modelos aqui bacanas, tem várias armações, ou seja, qual o tipo de rosto? Você quer o quê? Um óculos maior, menor, um pouco mais largo, não importa, importante aqui, você vai ter aquele modelo certinho, que vai te atender perfeitamente, ele vai ficar super confortável, tá? E outra, além de ter aqui um preço muito bom, tem vários modelos aqui para que você possa usar no dia a dia, tanto em casa, confortavelmente, para você que usa no computador, tanto para você que usa no dia a dia no trabalho, e olha só, outros exemplos aqui, ó, como eu falei para vocês, são dezenas de modelos, por isso eu tenho certeza que você vai levar um óculos bacana, olha só que modelo bacana, são vários, viu gente, estou mostrando para vocês alguns exemplos, mas tem muito mais para vocês aproveitar, aproveitem, aproveitem, escolham tranquilamente, com aquele óculos espelhado, sim, vocês encontram aqui na Outlet dos Óculos, inclusive acessórios, está muito na moda os acessórios, que vocês encontram aqui também na Outlet dos Óculos, para o seu óculos, seja ele receituário, seja ele solar, venha escolhendo o seu modelinho, experimente, traga a sua receita, e aproveite as promoções que a Outlet dos Óculos tem para te oferecer. Deixa eu voltar aqui, ó, voltar a câmera para mim, nós estamos no Gonzaga, a Outlet dos Óculos fica aqui dentro da foto louzada, aqui no Gonzaga, na Fernandias número 40, do lado do Shopping Parque Balneário, qual é o tipo de óculos que você está precisando? Vem aqui na Outlet dos Óculos, você vai encontrar muitas, muitas promoções mesmo, para a família toda, homens, mulheres, para a criançada, tem modelos lindos, super resistentes também para as crianças, tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio, vai levar muito mais do que um, dois óculos, porque o preço é bom, e é claro, com qualidade lá em cima, e mande fazer a que o seu receituário tem muitas promoções, tá bom? Vem aproveitar e aproveite para conhecer os novos modelos aqui na Outlet dos Óculos, coração do Gonzaga, Fernandias número 40, do lado do Balneário, vem para cá!